Aqui já está rolando o nosso projeto Começar e Recomeçar aqui na Rua da... Olha o aluno aqui, olha os alunos aqui que aparecem. Calma, aqui! Então você que é aqui do Rio das Pedras, vem aqui conhecer, porque a gente vai entrar de Capoeira com o nosso professor Juan, que está aqui, nosso incrível professor Juan. E também teremos aulas de artes, vídeo desenho, vai ter também aulas de poste e postura, aulas também de música. Vem participar, vem aqui conhecer o projeto Começar e Recomeçar, vai ser bem joia, vai ser bem legal. Olha a surpresa agora, olha só que é bonito! Você vai morrer! Você vai morrer!